2024 começou e a Polícia Militar do 27º Batalhão foi informada sobre casos no município de Rosário e também na cidade de Achichá, na região do Munim. No município de Rosário, há apreensão e condução para a DP de Rosário, entre elas um adolescente e também o homicídio durante a madrugada. E já na cidade de Achichá, também outro homicídio. Sobre esses casos, o Major Rodrigo tem mais detalhes. As nossas guarnições de serviço vêm desempenhando as operações que foram planejadas pelo comando do batalhão, seguindo as diretrizes do nosso comandante-geral e do comandante-regional, para que a gente possa levar a nossa comunidade à melhor sensação de segurança. Então, nossas equipes têm diuturnamente trabalhado com essa finalidade. Essas ocorrências que vêm acontecendo, muito embora a gente tenha uma atenção especial para os bairros, onde essas ocorrências têm tido maior frequência, com ações preventivas, ações de presença mais intensificadas, com ações, inclusive, de reforço de guarnições especializadas que vêm de São Luís e de outras unidades, são indivíduos ali envolvidos com a própria criminalidade e que, lamentavelmente, vivem essa realidade. A gente tem buscado estratégias e formas, inclusive com o emprego de inteligência, com o emprego de estratégias, como eu disse, para reduzir essas ações criminosas naquela região, temos conseguido, e vamos buscar, dentro dos planejamentos, das diretrizes que o comando-geral nos tem passado, formas de estarmos mais presentes e reduzir ainda mais essas ações criminosas que acontecem nessa região. Prova disso, a nossa guarnição de serviço, no dia de hoje, fazendo rondas ali na região do São Simão, aqui na área da cidade de Rosário, avistaram um indivíduo lá que, na hora da ronda, ele demonstrou ali uma... querer empreender fuga e tal, nossa guarnição prontamente fez a abordagem do indivíduo, conseguiu capturar o indivíduo, e com ele foi encontrado uma arma de fogo, calibre 38, e uma moto. Essa moto, a guarnição já tinha informação de que ela era utilizada na prática de delito, de pequenos roubos aqui na área, que a gente já tinha mapeado, e feita a consulta no sistema, foi comprovado que ela era fruto de roubo, uma moto roubada. Então, foi conduzido um indivíduo, lamentavelmente, um indivíduo menor de idade, foi conduzido com as devidas observações legais para a autoridade policial, também apresentada a arma de fogo e a moto. No desdobramento dessa ocorrência, ainda estamos com equipes em campo, com informações de outros veículos, outras motos, que teriam sido roubadas aqui na região, e que estariam sendo colocadas ali no matagal. As guarnições, inclusive, já encontraram uma dessas mortas e estão ainda em campo, com a finalidade de localizar esses veículos e apresentá-las todas nas delegacias. A nossa comunidade pode contar com o nosso trabalho de outurno, incansável, nossas guarnições estão sempre à disposição da comunidade. A gente também pede à comunidade que contribua com informações, que entrem em contato conosco através dos nossos telefones, que estão à disposição. E o comando tem buscado, como eu falei, formas de o melhor emprego da nossa guarnição. E nossos policiais têm se esforçado e têm tido grandes resultados aqui na nossa área. Já começando 2024, essas então foram as ocorrências já realizadas, no qual a Polícia Militar do município de Rosário foi informada. E segundo o Major Rodrigo, atuante aqui no batalhão, as rondas ostensivas nas cidades, nos bairros e nas ruas, não só da cidade de Rosário, mas de todas elas que fazem parte do 27º Batalhão, continuam. Eu sou Adão Freitas, com imagens de Vitória Tabosa, e volto com vocês na programação da TVR.